Fala, garotada! Beleza? E na onda da galera aí que tá chegando, tá chegando, tá chegando quem, ó? Altel Evo, galera, ó! Nano! Show de bola! Plus! Com aquela câmera top de linha! De novo, de novo! Canal pobre é uma merda, né, galera? Canal pobre é foda, tem que contar com a ajuda dos amigos, ó! Um box aqui daquele cara que eu quebrei o zino dele todo! E o cara é doido, ele continua me emprestando o drone, ele não deve bater bem, né? Inscrito no canal é isso que eu falo, mas é o que eu falo, galera! É o que eu falo! Amizade, galera! No canal o negócio é fazer amigo, e eu acabei fazendo amigo, o cara então me empresta os drones pra eu testar, esse aqui não vai ter problema, imagino eu, né? Mas vamos lá, estamos aqui pra fazer um box, então vamos fazer um box! Tesourinha, ó! Vocês estão vendo que o cenário é diferente também, ó! Eu também não tenho muito cenário, né? Cada hora eu tô num lugar, né, fazendo vídeo, então nem já nem esquenta mais a cabeça, né? Então vamos lá! Não vou fazer muitas delogas não, porque o pessoal já fez aí muito um box de Altel Evo, mas assim, ó! É meio que... Aqui vem um... Só dois negocinhos, vou largar aqui! É meio que no final das contas, né? DJI, né? Like, né? Quem faz primeiro, o resto depois, né? Nada se crita, tudo se copia, caixinha bem pequenininha, até pra as empresas economizarem, lógico, em papel, em embalagem, custa dinheiro, nada mais um papelão, essa qualidade! Na verdade, aqui não é alto relevo, galera, mas, ó! Não tem muita coisa na... Não, ó! Não vou também ficar falando isso aqui, porque todo mundo já falou esse negócio, vamos direto abrir esse bicho aqui, que eu quero ver, na verdade, é testar o bicho! Eu tô doido pra voar isso aqui, porque é um cara que eu acho que realmente vai dar uma qualidade parecida com o DJI, né? Então, vamos aqui, ó! O mesmo, tipo, a mesma, digamos, experiência de abrir um Mini 2, não tem uma experiência muito diferente, ó! Bolsinha! Achei menor de todas, até hoje! Achei ela menor de todas até hoje, pode ser que seja por causa do rádio, mas achei a menor de todas até hoje! Aqui, ó! Esqueminha de sempre, né? Bolsinha aqui com fechozinho, onde vem os manuels, manuel, pelo menos, eu acho que vem em inglês, pelo menos, português, esquece, né? Mas vem em inglês, então já tá pra gente usar aí o Google Translate, tudo resolvido! Vamos lá! Ramo de carregamento, uma caixinha aqui, vamos ver o que tem aqui dentro! Ah, tem aqui os carregadores, os cabos, e tem um espaço pra três baterias aqui, galera, mas só veio uma do drone, porque o seller resolveu, o vendedor resolveu mandar as outras duas por um método diferente de envio! Essa versão Kombi, eu esqueci de falar, então vai vir a outra bateria aí por fora! Vamos arrancar aqui o controlinho, que é aí o controverso controle, que a galera tem falado, uma coisa eu posso falar! Ah, o bicho é pesado, galera! Que controle pesado, cara! Ele consegue ser, se não tem o mesmo peso do Mini 2, tem um peso bem parecido, tá? Ó, mesma coisa, stick sai, entendeu? Então vamos lá, vamos... Ó, já tá começando a sair mesmo, a gente acaba de arrancar, então! Vamos lá que legal! Olha aqui, cara, muito bem construído, bem construído mesmo! Dá um toque nele assim, ó! Muito assim, gostoso de pegar! Bem construído pra caramba esse controle! E eu gostei, tá? Gostei, cara! Ó, uma empunhadura desse controle, legal! Ele segura igual, é igual controle de videogame, você segura aqui forte e tem uma empunhadura bem gostosa e com o celular na frente, muito legal mesmo! Muito legal mesmo! É uma experiência parecida com a experiência do Mini 2! Aqui a antena, aqui os botões de função, aí aqui o slider ali do gimbal, botãozinho Power, Return to Home e o Pause que tem em todo o controle, né? De drone geralmente tem, e tem um botãozinho de função que deve programar com certeza absoluta! Agora eu não tô vendo os sticks, deve estar aqui guardado, aqui depois a gente vai descobrir aqui que é outra celeuma que tá tendo aí da galera, é os sticks! Mas vamos pra quem realmente nós estamos esperando, que é o bichinho aqui, ó! Heee! Rapaz! O bicho é bonitinho, galera! Que que é isso, cara! A sensação ao toque é bem diferente da sensação ao toque do DJI! Ele é um plástico, você vê que ele é um plástico bem rígido, mas bem rígido mesmo! Mas ao mesmo tempo quando você toca, você sente que ele é fino pra não ter peso, muito! Cara, a construção dele vem com aquele prende-bracinho aqui bem legal! Porque ele é diferente da DJI, né? Ele não é aquele braço de rodar, é um braço de abrir mesmo! Você abre pra frente, ó! E rígido, hein? E abre pra cá, ele não roda não! Ele abre assim, ó! Bem legal, bem legal mesmo! Agora o plástico, realmente, em alguns momentos você clica nele, você sente que é um plástico bom, de ótima qualidade, mas realmente é uma composição que ele é muito fininha, é quase uma casca, assim! Mas ele não tem aquela sensação de casca que vai quebrar igual tem o Zino! Não tem essa sensação! Cara, e esse laranja, característico deles é muito bonito, cara! Muito bonito mesmo! Eu vou tirar aqui, ó! É realmente, cara, assim, é muito diferente, então o gimbal parece claramente muito firme, muito bem seguro! Ele tem os bumps aqui, ó! Que dá pra você ver os bumps, que seguram, que falam em amortecimento mecânico, né? Cara, assim, é um acabamento! E aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, mas aqui, claramente, na câmera talvez não vai dar, mas claramente você vê a finura do plástico, você, quando você olha... Não tô nem olhando contra a luz, hein! Quando você olha normal, assim, ó! Você vê aqui dentro as sombras do gimbal, né? Então você vê que o plástico, ele é fino, mas você vê que mesmo ele sendo fino, apertando aqui em cima, ele é muito rígido, apesar de ser um plástico fino! Uma construção muito legal! Aqui embaixo, galera, você vê, ó! Vou tirar aqui o plásticozinho, ó! Ele tem os sensores, né? Tem um sensor ultrassônico aqui, ó! Uma câmera de fluxo óptico e outra aqui! E aqui ele tem... Não me parece ser uma ventoinha! Errou! Olha o barulhinho! Ele tem cooler, galera! Um dronezinho desse tamanho com cooler! Olha o barulhinho dele aí, ó! A bateria sai aqui, galera! Você puxa, ela sai! Ela é bonitinha a bateria, né? Ela é... Pra ser quadrada desse jeito, com certeza absoluta, ela é uma lipo! Ela não é um índio de litmo, ela é uma lipo, com certeza! Eu vou falar pra vocês aqui a especificação dela! Ela é de 250 mAh, então é uma bateria razoável, né? 2S, 7.4 volts! Então, cara, bem legalzinho! Levinha a bateria, tá? Levinha! Aqui tá a parte de cartãozinho, aqui tá a parte do USBzinho e os dois sensores aqui, ó! Maravilhosa! Os bracinhos, muito rígidos! Não é aquele bracinho que tem aquela... Que parece nozinho e até aparece um pouquinho no Mini 2, que tem... Parece que colocaram um EVAzinho embaixo, assim... Não! Ele é totalmente de plástico! Totalmente de plástico! Inteiro de plástico! E aqui sim, não sei se porque é preto não dá pra ver muito bem... Mas aqui me passa uma rigidez bem pesada mesmo! Bem, bem forte aqui, assim... Os braços me passam uma rigidez bem pesada! Eu nunca tinha pegado um hotel na minha mão e realmente, quando eu olho pra ele, assim... Fora o fato de ser meio laranja, assim, que dá aquela sensação de... Eu... A pessoa gosta, porque vai achar mais fácil o drone pela cor e até a questão de cor de resgate, né? Mas eu acho meio estranhozinho esse laranja, apesar de gostar da cor de laranja... Mas é realmente, cara! Esses caras realmente batem com a DJI, porque a construção deles é uma construção de primeira qualidade como é da DJI! Vamos ver o funcionamento, mas realmente eu tô bastante, assim, feliz de estar fazendo esse unboxing, pegando esse carinha... Porque era um bichinho que eu queria pegar, porque é o único que bate com a DJI de qualidade, né? Esse aqui! Vamos dar mais uma olhada aqui, que veio rapidinho aqui... Aqui o hub, como eu falei, e aqui com certeza deve ser toda a parte de sobressalente! E realmente é, tá aqui chavinha... É... Stick sobressalente... E cabinhos, né? Que é pra cada um tipo de cabo e mais... Na verdade são... Quantas hélices? São... Um par, dois par, três pares de hélices! Beleza! Então, pegar os sticks aqui, ó... Eu falei um pouquinho antes que era sobressalente, porque eu achei que o stick tava encaixado em algum lugar aqui no controle... Mas o stick não tá encaixado no controle da galera e não vende sobressalente, só vende esse stick aqui mesmo! Então, vem um stick... Então, se perder... Se perder, meus amigos... Vai ter que recorrer a Aliexpress pra comprar outro... Não tem outro jeito! Mesmo esqueminha aqui... Os dois tem uma... Um rosquinha... Tem rosca aqui, ó... Galerinha, dá uma pressãozinha na hora, tá? Parece que tá agarrado, mas realmente a primeira... Primeira rosqueadinha, ele dá uma pressãozinha, mas é nada demais, ó... Tá aqui o stick... Cara, gostosinho o stick, hein? Tanto pra fazer assim, pra quem gosta de pilotar assim, ó... Com a mão em cima do stick, quanto pra quem gosta de pilotar assim... Tem os dois stickers, né? Eu, particularmente, piloto com a mão em cima assim... Super gostoso! Agora, tem lá aí, ó... Uma crítica, né? Ah, mas não é igual DJI, porque não tem lugar pra colocar o stick aí... Aí não adianta nada ter stick que tira isso e não tem lugar pra colocar no próprio controle, né? Aí, cara, já vimos alguns vídeos aí que a galera tá fazendo o quê? Não sei se é verdade, não vi o manual ainda... Tá encaixando o stick aqui... E realmente deve ser uma verdade... Porque o buraco é exatamente a rosca do parafusinho... Então, é uma... Deve ser uma verdade e realmente ele fica encaixadinho e fica guardado... Verdade ou não, cara... É aqui onde eu acho que o meu slot vai guardar... Porque é o lugar que realmente, cara... Eu pus aqui, claramente, pra mim, é o lugar que foi feito pra ficar eles... Porque eles encaixam com perfeição como se estivesse encaixando aqui no... Muito bom, o cabinho tá aqui... Se inscrevam no canal... Deixem os comentários que vocês acharam desse dronezinho aí... Que se realmente veio pra bater o Mini 2... Lembrando... Sub 250 não precisa de DC... Só vou falar uma coisa pra vocês que a galera confunde muito... Não precisa de DC... Mas a Anatel, ele continua precisando... Porque ele é um emissor de rádio frequência... E a regra de drone continua sendo a mesma... Não é porque você não tem DC... Que você pode pegar esse bichinho aqui e jogar ele um quilombo no meio da cidade... Não! A regra continua sendo os 200 metros de raio... Os 40 metros de altura... Não muda a regra... Porque você não precisa registrar no DC... Entendeu, galerinha? A regra de drone vale pra todos os drones... Então, tem aí uma briga... Que tem um monte de gente que defende... Não! Uma vez que você não precisa de DC... Uma vez que é sub 250... A regra fala que é acima de 250... Eu já vi... O Vargas... Que pra mim é o cara mais top que tem... Porque ele que... Ele que... Regulamentou tudo isso aqui... No Brasil... Até ele ir pra reserva... Falando... Que não... Que você tem que seguir a regra... Mesmo abaixo do sub 250... É... Eu... Continuo seguindo a regra... Mesmo voando com o sub 250... Tá? Mas... Vai da sua consciência... Valiza os riscos aí... E aí você sabe o que você faz... Mas eu gostaria desse aspecto, cara... Foi um aspecto que tem muita... É... Divergência de opinião... Bota o teu comentário aí, cara... Coloca o comentário aí pra eu saber... O que você acha? O que você acha? É... Eu tô correto falando aqui o que eu tô falando? Você já virou o Vargas falando em algum momento... Sobre esse tema? O que vocês acham? O que vocês fazem no dia a dia de vocês aí... Com o seu drone... Sub 250... Bota aí... E fique ligadão... Porque assim... Não vai demorar não... Esse vídeo sai... Tá saindo agora... E ó... Daqui a pouquinho... Vai tá saindo o vídeo de voo dele aí... Muito rapidamente... Podem ficar com os testes aí... Que eu quero testar esses sensores aqui... Eu quero testar... Uma série de coisas... Mas eu quero testar uma coisa... Eu não vou fazer aquele negócio... É... By the book... Todo mundo faz... Teste de interesse... Não... Vou fazer uns testes legais aqui... Pra ver... Que realmente... Se o bichinho for bom... Eu vou trocar meu Mini 2... Pra esse carinha aqui... E trocar meu Mini 2... Pra esse carinha aqui... Ele vai ter que ser bom... Porque o Mini 2... É realmente... Um drone... Extremamente confiável... Valeu galera... Fui... Até o próximo vídeo... Se chegou até aqui... É porque gostou do vídeo... Então... Deu like... Se inscreva no canal... E ative o sininho... Pra receber notificações... Dos vídeos novos...